Eu sou da Topazio Arararereia Topazio Chegou todo mundo quer ver Eu sou da Topazio Arararereia Topazio Chegou todo mundo quer ver É um jogo de mandingueiro É um floreio sem igual No gingado capoeira Que a Topazio é sem igual Eu falei pra você Eu sou da Topazio Arararereia Topazio Chegou todo mundo quer ver Eu sou da Topazio Arararereia Topazio Chegou todo mundo quer ver Eu sou da Topazio